Fala galera do canal Pavuna TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá o direcional aqui da Pavuna É um condomínio até então recente, tá bom? Recente assim, já fazem um ou dois anos E vou estar mostrando pra vocês como que tá em 2023 Tem muitos imóveis ainda vazios, muitos apartamentos vazios Mas trazendo esse conteúdo, já peço que você garante o seu like aí Deixa o like pra ajudar o meu trabalho Inscreva-se no canal E não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações Bom pessoal, eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês Não esqueci bem o nome dessa rua, mas eu vou estar deixando aí embaixo Pra que vocês possam identificar e saber qual rua se trata Vocês podem ver já a parede, né? Escrita direcional Essa rua aqui até então, ela foi, não digo pavimentada, mas Ela foi reajeitada, vamos dizer assim Questão da sinalização Questão da pintura do chão Essa rua, pessoal, fica aqui Na Pavuna Nas imediações Do conjunto METS Tá certo? Não sei se vocês já conseguem ver lá atrás Alguns prédios, alguns apartamentos Dos quais muitos deles já foram vendidos Só que alguns continuam vazios Que eu vou estar mostrando pra vocês aí Com cerca de detalhes Tá certo? Aqui no canal Pavuna TV Parece que você acompanha Não estou ganhando nada por isso Mas, trazendo esse conteúdo pra vocês Porque geralmente é um conteúdo que vocês têm dúvida, né? É sempre bom estar esclarecendo a dúvida de vocês Dá só uma olhada, ó Conquiste seu apartamento direcional Zona Norte O nome dessa rua, pessoal Na verdade, o nome da rua Onde fica, ó De vendas É Rua Sargento Basileu da Costa 54 Pavuna Esquina com a Faculdade Mercúrio Como vocês podem ler aí Enfim Vocês estão vendo Eu vou mostrar pra vocês aí com mais detalhes Lembrando que esse condomínho aqui Como eu disse, né? Ele foi Até então É... Recém-inaugurado E fica próximo também do metrô Que é uma curiosidade E uma dúvida que Persiste por muitos de vocês Justamente por isso que eu estou criando esse conteúdo Pra mostrar pra vocês Aí Que tem dúvida Talvez deseja morar aqui na Pavuna Muitos acham perigoso Mas o perigo está em todo lugar E se tratando do Rio de Janeiro A gente sabe como que funciona, né? Temos que estar atentos e vigilantes Eu corro o risco Mas é pra gravar conteúdo pra vocês E aqui O Deus está no controle Está no barco Não tem como dar errado Como vocês podem ver Essa parte aqui onde tem os chapéus Se eu não me engano Já era da piscina, tá? Infelizmente Hoje eu não vou poder entrar pra mostrar pra vocês lá dentro Que eu não tenho autorização devida Mas quem sabe no próximo vídeo Mas dá só uma olhada Como que estão os prédios aí, pessoal Aqui atrás, ó As caixas d'água Se eu não me engano E eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó A gente está subindo aqui já Tem a portaria ali Galera, melhorou bastante Tá? Você traga essa ideia desses condomínios pra cá Principalmente com relação à rua aqui Aumentou a população As pessoas que moram aqui Ao entorno E a tendência é só melhorar Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Uma visão privilegiada aí da entrada Pra vocês possam ter mais ou menos uma ideia Do tamanho do projeto Tá certo? O número aqui, ó Como vocês podem ver É número 300 Dá só Uma olhada O tamanho A dimensão desse projeto Bem grande Diversos apartamentos Diversos blocos também Vocês podem ver aí Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito Ou caso vocês tenham interesse Pra estar adquirindo Talvez um apartamento Que ainda esteja vendendo Comenta aqui embaixo Que eu vou entrar em contato com você Tá certo? Pra que a gente possa conversar a respeito Tem pessoas que Até então são capacitadas Pra estar te passando mais informações Pra caso você esteja Querendo morar por aqui Tá bom? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Desse conteúdo Lembrando que aqui O número é 300 O nome da rua Vai estar aparecendo aí embaixo Pra vocês Vou estar deixando aí O bairro bem tranquilo Aqui até então Tá certo? Aqui de esquina Tem o mototáxi Foi criado o mototáxi Não existia Até porque Só tinha os prédios Só que vocês podem ver Que já tem gente morando aí E faz parte, galera Dá só uma olhada É muito grande Ficou bem bonito também E é isso, mano Mostrando pra vocês Em primeira mão Aqui essa parte aqui Dos mototáxi Lá atrás, ó Tem aquele muro lá E lembrando Até então Quando isso aqui não existia Era tudo só um terreno baldinho Eu tô mostrando pra vocês aí Em primeiríssima mão Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Quer saber mais informações? Deixe aqui embaixo Nos comentários E não se esqueça de ativar o sino Para receber as notificações O seu like é muito importante Toda vez que você deixa o seu like No YouTube Ele recomenda esse vídeo Para mais pessoas Quando você se inscreve Você fideliza, né? Com a gente aqui E quando você ativa o sino Para receber as notificações Você fica por dentro Das novidades Que eu vou trazer vídeo aqui Toda semana Então fique por dentro Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço a todos Valeu Falou E fui